Salve galera, sejam bem-vindos ao Planeta Golleton, o meu planeta e o seu planeta. E mano, você que já acompanha o DS faz algum tempo, sabe como de costume aqui, antes de fazer os meus drinks, eu faço aquele sub da hora, tá ligado? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o shot do DS. Mano, é muito simples e fácil. Vou usar o whisky, inclusive um abraço aí pro meu brother Miguel. Tá aí meu brother, cavalo branco, eu vou usar pra fazer esse shot, tá ligado? Uma fatia, uma meia lua de laranja e canela, beleza? Então, vamos lá, vou polvilhar aqui a laranja, ó, polvilha aí, tá? É isso aqui. Agora, aquele copo de shot. Ó, vamos lá. Aí, shotzinho. Mano, aqui é o seguinte, vai funcionar assim, ó. Primeiro, você vai tomar o shot, uma vez só, um tiro só. E depois, laranjinho. Nossa, papai. Perfeito, combina. E agora, bora pro nosso drink, galera. Valeu! E pra fazer, galera, o nosso gole de hoje, o nosso drink, nós vamos precisar de Malibu. Eu, a última receita aí do canal, já usei Malibu, então vamos seguir nessa linha, tá ligado? Só da limonada ou Sprite, cobertura de chocolate, sorvete de coco e coco ralado depois pra gente fazer a nossa decoração. E nós vamos precisar também de um liquidificador, beleza? Então vamos lá. Mano, coloca aí quatro bolos de sorvete ou quatro colheradas mesmo. Então, vamos na colher que eu acho que é bem mais fácil. Ó, coloca aí, dose aí, ó, isso aqui mais ou menos, beleza? Duas, três, quatro. Aí. E aqui o desce, sempre tem o chorinho, então, mais um pouquinho aqui. Deixa bem cremoso aí, essa nossa batida, beleza? Agora eu vou pôr... É muito bom. O Malibu é um rumo de coco, galera, é espetacular. Então aqui, ó. Três, dose. Se você quiser usar vodka, pode usar, tá? A vodka vai dar um... vai deixar o drink mais hard. O Malibu, ele vai dar um... ele vai ficar bom, tá? Mas vai dar uma suavizada aí no gosto. Então, três aqui, tá de bom tamanho. Agora eu venho com a soda ou a Sprite, hein? Tem que ser um refrigerante de limão, tá? E aqui, vamos pôr quatro doseszinhas, ó. Depois eu vou deixar aí embaixo, aí, certinho, a quantidade aí. Caso você não tenha esse copo de shot, mas tem aqueles copos de medida lá, pode ser, beleza? Então é isso aí, ó. Colocamos aqui. E agora, mano, é só bater... Ah, uma dica, galera. Como você vai bater aí um refrigerante e ele tem o gás, tira essa tampa aqui, ó. Tá? Deixa aberto aqui o liquidificador, tá? Pra sair a pressão na hora de bater, beleza? Aí, deixa aí um minutinho batendo, não precisa mais que isso, tá? Agora você pega aquela taça, ó. Aquele copo bem bacana que você tem na sua casa. E vamos pôr cobertura. Mano, aqui é o seguinte. Vamos pôr na borda do copo, mas tenta pôr pro lado de dentro, tá? Então aqui, ó. Ó, derrama aí, pelo lado de dentro. Por que tem que ser na borda? Porque a gente vai colocar, encrustar essa borda aqui com coco. Então, olha que legal que ficou. Vamos deixar escorrer um pouquinho aqui. E aí a gente já prepara aqui o nosso coco ralado aqui, ó. Coloca aí. Aí tá bom. Colocou. Ó, que bacana que ficou. Já escorreu. Então agora a gente vem aqui e merguda aqui, ó. Vamos lá. Vai fazendo isso aqui. Mano, xuxa bem esse negócio aqui no coco aqui. O seu drink, ele vai ficar maravilhoso. Olha que legal que ficou a nossa borda. Ficou bacana, hein? Eu não ia fazer isso, tá, galera? Se você não quiser também, não precisa fazer. Mas eu vou pegar um pouquinho desse coco aqui, ó. Desse sorvete que derreteu um pouquinho. E vamos pôr lá no fundo do copo, ó. Colocar lá. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Aí. Colocou. Agora a gente serve essa delícia aqui. Aí, mano. Dá um confere aí como que ficou. Eu quero mandar um super salve aí pro meu brother Enio, que sempre tá dando uma moral aqui pro DS no YouTube, tá ligado? Então, ele nos mandou essa ideia aqui. A historinha desse drink aqui. Ele tava ajudando um amigo dele aí na sorveteria. E aí ele resolveu simplesmente juntar o sorvete de coco com soda. E aí mandou a ideia pro DS. E o DS aqui deu aquela forma alcoolizada no drink pra ficar tonight, tá ligado? Então, galera. Saúde ao que importa. É nóis. Vamos lá. Nossa, mano. Aquelas colheres que eu coloquei de sorvete aqui no fundo, antes de servir. A hora que você serve o drink, ela sobe. Fica cremosinho, papai. E lembrando, se for dirigindo, beba. E se for beber, chama o DS, que é nóis, papai. Valeu. Valeu.